Fala galera, estamos aqui novamente com mais um episódio do Spinosauro E a gente aqui já está full e olha só, o Purple agora é o nosso filhotinho Embora ele tenha se sacrificado no último episódio, caso você não tenha visto vai aparecer em cima Inclusive eles já devoraram a carcaça do Spino, eu acho, que eu não estou vendo nada ali na frente E bom, vamos crescer nessa enrolação, vamos lá, pronto, já dei o growzinho A Froda aqui já está grandona, 06d1 e vamos ficar aqui enquanto está de noite, né? Claro, deitar aqui, descansar, daqui a pouco a gente vai e toma um pouco, se bem que água não precisa Porque está chovendo agora, mas capturar alguma coisa para a gente se alimentar, né? Vamos ficar de olho aqui, ou de repente até esses gigas Ok, 12 segundos depois Eita nossa galera, eles estão atacando aqui no anoitecer Vamos para cima tentar ajudar Toma, toma, mordi Estou atrás Vou correr, bora, bora Aí dei algumas mordidas Ó, o Brilis ainda está vivo Espera aí Não Perdemos a Mist Não Nossa Ali, ó Caraca, eles derrotaram a Mist Atacaram a gente Vamos fugir Tô correndo Tô correndo, tô correndo Calma Nossa, Purple Só ficou eu, o Purple e o Brilis Mandar amizade aqui Tentei ajudar, dei algumas mordidas até, mas não foi o suficiente Brilis Brilis Fique bem, cara Eu sei que tu tomou algumas mordidas Eles atacaram do nada De noite agora Eu estava até deitado ali de boa conversando Atacaram e eliminaram sem dó nem piedade Ih, agora o Purple está sozinho aqui Vou te proteger, irmão Fica tranquilo Agora que o Briggs conseguiu se recuperar do sangramento E o sangramento foi tenso, galera Foi tenso A gente está avançando aqui, migrando Tem algumas carcaças aqui que o Purple pode se alimentar Inclusive esse Herodromeus aqui que o Brilis caçou Muito bom, Brilis Parabéns Tem outro Herodromeus aqui, ó Ah, tem mais um, ó Esse aqui eu vou comer Vamos se alimentar e se afastar o mais rápido possível Porque aqueles gigantossauros podem querer caçar a gente ainda Então, né A gente vai ter que sair daqui Tem uma manada aqui do lado Aquela mesma manada E eles podem dar cobertura pra gente Dar cobertura entre aspas Não que eles vão proteger a gente Mas eles podem acabar atrapalhando ali os gigas Um pouquinho Enquanto a gente foge Hehehe, boy A gente já deu uma migradinha básica aqui Já está amanhecendo O Purple está ali escondidão embaixo da árvore Até fizemos um ninho aqui, ó Escondido Aqueles gigas, acredito eu, que não vão mais atacar a gente Mas Chegaram Utarraptores Tem dois Utarraptores ali na nossa frente E também Tem um tiranossauros Rex Com a perna quebrada ali, ó Pequeninho Coitado Ele caiu dele de cima E quebrou a perna É lamentável Cercando aqui na manha os Utas Ó, está vindo Está vindo Opa Agora, agora, agora Vou pegar, vou pegar Não Ele está passando aqui Que? Ele passou aqui, ó Tentou dar uma mordida Nossa, ele sabe onde é que o Purple está Eu achei que ele não sabia Caraca, quase que ele pegou o Purple Nossa, agora a gente vai ter que proteger Cara, eu só fui para cima porque eu achei que ele não sabia que o Purple estava aqui Aí, ó O Briggs foi lá Pegou Quase Foi atrás dele Beleza, o outro tinha Está ali, ó Só observando Só analisando O Rex está ali deitadão O filhote Agora vai dar problema, galera Porque ele sabe onde o filhotinho Purple está Faça alguma coisa Ele está lá em cima agora Está fugindo Ó, aqui, ó Toma Quase Quase, quase Ele passou correndo na nossa frente, ó Ó, que destemido E, ó, tem o Ava Ceratops andando ali tranquilo Beleza O Briggs está vindo para cá Ou Brilis, no caso Ó, está descendo ali o outro Por que eles não atacam o filhote DX ou o Ava Ceratops? Tem que ficar incomodando a gente aqui Não dei mais uma ameaça Tá, eu acho que eles vão sair agora Ah, o Brilis está indo Boa, Brilis Isso aí Rexinho ali já se recuperou e saiu correndo Vai embora, Rex Vamos deixar você vivo Porque a gente está aqui focando agora outros meliantes Aí, 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 aí Ó, ó, ó Né, é, é, é Vai para lá Oi, está tentando Ai, esse Hilton Raptor Espertalhão Muito espertalhão Ó, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo Morde Acertei? Acertei? Não, não acertei Ah, galera, errei, velho Por pouco ainda Mas quase que a gente acertou Bem ousado, hein Bem ousado Tá, vou tentar dar uns dribles aqui Olha só, dando uns mitos ainda Sai, Uta Incomoda outro, cara Nós queremos ficar em paz aqui Só isso Isso, vai para lá Está voltando Olha, ele vai vir aqui, ó Ó, vai cair na trepe Vai cair na trepe Ai, bati na árvore Não, não Bati na árvore Ah, eu ia conseguir pegar ele Eu acho Ah, maldita árvore Ó, está vindo Mais uma vez Toma, quase peguei Quase Quase Novamente Mas a gente foi bem Excelente O Uta Aptor está lá Ainda atrapalhando o Brilis Tem o outro Uta que está aqui em cima Ele acha que eu não enxerguei ele Mas estamos vendo Não tem como pegar a gente desprevenido Ó, deitou lá o Uta Ok O outro está aqui ainda Vou fazer o seguinte Eu vou subir, ó E tentar pegar aquele ali desprevenido Vamos ver se ele vai cair na armadilha Só tem que cuidar para não deixar o Purple muito Né Muito sozinho Ó, o Purple está indo ali para o meio Boa, vai para o ninho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eita Eita, eita, eita Aí, ó Consegui Protegi Consegui fazer uma barreira Ele enxergou o Purple Agora ele sabe exatamente onde o Purple está Antes talvez eles tinham alguma dúvida Mas agora já sabe O Purple está exatamente ali embaixo da árvore Ó, deitadão Será que é desgraça? Eu quero dormir Tá ali, agachado Tá vindo, tá vindo Tentou morder Tentou passar aqui, mas eu tava em cima do filhote Não conseguiu pegar Ele tá lá, ó Tá tentando Caraca, mais uma vez, ciltinha vai vir Ah, mas agora a gente pega ele Agora eu sinto que a gente vai pegar ele Ó, aí ó, já era Toma, mordi, acertei Acertei, acertei Ele tá machucado, vamos atrás Acho que ele vai deitar aqui, provavelmente Cadê, 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 cadê Olha lá ele, ó Isso, vai embora, Uta Saiu correndo a toda velocidade Acho que eu vou lá pegar ele Até de repente Vamos pegar este Uta Raptor Que tava incomodando a gente, só pra ele aprender a nunca mais Vim aqui Vamos correr, acho que ele tá pra cá, ó Ali, ó, aí ele vai se levantar Se levantou Vamos fazer ele correr sangrando Já era, meu bom amigo Já era Ó, pulou pra lá Não vou quebrar a perna tão fácil Ó, ele aí, ó Ele tá tentando, tá correndo Tá sangrando, né Eu sei Vou te dar um desespero um pouco Foge É Nemez Ah, deitou 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 Vamos correr aqui, ó Ó, se levantou de novo Tá muito machucado, cara Tá sangrando demais Eu não vou deixar tu calmo Opa Ó, 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 ó Vai se levantar Se levantou Aí ele não sabe mais o que fazer Coitado Aí vai correr Ele vai deitar, será? Vamos ver se ele vai deitar Aí, ó Vamos lá Se preparar Ele vai cair Só deu olho Isso, fica em pé Aí, 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 aí Já era Peguei Já era Muito bom Eliminei aqui o Uta Raptor E agora Vamos devorá-lo Toma essa Nunca mais Tente atacar O nosso filhote Nunca mais Foi eliminado Vamos comer tudo E Devorado Muito bom Grito de vitória Aê É assim que se comporta Como um Nemesis Até o Brilis lá gritou Muito obrigado Isso é por ti aí, Misty Valeu por defender a gente Valeuzão mesmo Essa foi por ti Essa caçada Defendemos o Purple Com unhas Na verdade, garras, né? Com garras e dentes Agora vamos voltar Feliz Para o nosso Ninho Ih, galera Parece que o Brilis ali Conseguiu alguma coisa Eu vou correndo lá Para ajudar Eu posso deixar o Purple Agora sozinho Porque aquele outro Uta Raptor Foi embora O cara ficou traumatizado Depois que a gente Eliminou completamente O Uta Dark Que estava atacando a gente E agora eu vou correndo ali Vamos ver Será que ele conseguiu pegar algo? Parece que ele está caçando Ele está correndo muito rápido O nome dele está indo mais rápido Do que não sei o que Cadê, cadê, cadê? Eita, lá do outro lado Nossa, vai ser muito longe Para eu me afastar do Ninho Será que eu vou? Ele deve estar indo atrás Será que é do Uta até? Eu acho que não Acho que não Porque o Uta correu para lá Não sei então Mas vamos indo Eu confio Eu sei que o Purple Vai ficar vivo Olha, se ele falecer Eu vou ficar muito Sério Eu vou ficar muito bolado comigo Eu sei que vai ter gente Falando aí Russell, o que você está fazendo? Volta para o Ninho, maluco Que isso? Eu sei Calma, galera Eu confio no Purple Eu sei que ele vai sobreviver Tá, o Brilis está muito longe Vamos voltar O cara foi muito longe Vamos lá defender o Ninho Voltar aqui Voltei aqui para o Ninho Agora com o Purple Beleza Estou aqui com ele O Brilis ainda está lá atrás De sei lá o que E vamos ficar aqui deitado, né Com ele Descansando bem de boa Aí, agora sim Bom pessoal A dia ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça ainda De deixar o seu likezão E também Principalmente De deixar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui E a gente vai ficando por aqui Com a Froda Com esta nova família Música Música Legenda Adriana Zanotto